. 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 Partiu São Tomé, Alain São Tomé, estamos chegando aí Partiu Salvador, partiu São Tomé de Paris Para a gente não esquecer de vocês não Então partiu